Servimos a Jeová como publicadores Traçamos nossos planos completando alvos Completamos nossos planos e rolamos pra Jeová iluminar E dar vida aos nossos sonhos e poder incrementar e melhorar Trabalhamos pra Jeová, nós só queremos lhe agradar Servimos quais alegres pioneiros Primeiro em nossa própria congregação Nós fazemos muitos planos, consultamos Jeová Apreciar, tornar real os nossos sonhos e poder melhorar E esperar Servimos a Jeová Esforçando-nos em lhe agradar Servimos onde há maior necessidade Ou como pioneiros especiais Confiamos nossos sonhos, devotamos a Jeová Se alegra abençoar nossos esforços de poder e agradar E trabalhar Nós pregamos Jeová Ensinamos pra lhe agradar Se nosso amor está crescendo Nós estamos resolvendo sempre dar nosso melhor Se nós estamos aumentando Se nós estamos aumentando Jeová Abençoando, devolvendo o melhor Se nós estamos aumentando Jeová Abençoando, nos levando pro paraíso Abençoando, nos levando pro paraíso Se nós estamos aumentando Jeová E aí Se nós estamos aumentando Iová Abençoando, você é a melhor Se nós estamos aumentando Jeová